Fala galera 4knecos, beleza? Olha só quem voltou para o canal, que fofoa, é ela, é a Fireblade 1000RR, puta que pariu, SP ainda brother Outra vez que a gente andou nessa moto foi lá no Aras Tuiuti, e agora a gente vai andar aqui no Autódromo de Interlagos, brother, olha lá, quem é que espera? Então aqui a gente está no pelotão dos que acelera então, agora o bagulho vai ser louco tio, agora não vamos testar essa moto direito, aí o cara tirou uma potinha para nós agora Nossa tio, essa moto velho, é a moto mais gostosa que eu já pilotei na vida cara, olha essa aqui, essa motinha é linda cara Ó, vamos ver, vamos testar ela, dar umas voltinhas para relembrar a moto, a potência e brincar Cara, ela sobe de giro muito rápido velho Vamos lá galera, usar o que a gente aprendeu no curso, olha aqui velho, a moto faz a curva sozinha velho, ó Nossa velho Mano, ó, essa moto é, não tem para ela velho Olha aqui o quick, ó Sem apertar a embreagem velho Cara, eu amo essa moto cara, sério Mano, para mim é a moto mais gostosa de todas que eu já pilotei na minha vida cara E eu estou podendo pilotar ela aqui no autódromo de Interlagos cara Que privilégio cara Olha que delícia cara Olha esse freio dela, é muito bom Cara, essa moto é perfeita cara Ela é leve, o motor é forte Ela é muito na mão Olha isso aqui ó, você consegue ó Olha, olha aqui o que essa moto faz cara Olha que da hora velho Nossa, essa moto ainda é para porra tio É muito boa Ah lá, vai deixar a galera passar Deixar esse povo passar aí das big trails Para não dar uma acelerada mais forte cara Porque isso aí é um probleminha que está acontecendo aqui É muita pista, é muita moto junta na pista Agora vai galera Agora vai Agora não tem mais moto Bom, a gente vai fazer a curvinha aqui ó Ó Vamos lá galera, é agora hein Ó o quickzinho Entra top mano Cara, eu amo essa moto velho, sério É uma delícia cara Bom, agora eu vou dar uma seguradinha aqui Porque agora eu vou buzzar Agora tio Ó, agora acelerar Vamos lá Vamos lá Delícia de moto cara Ó, a gente vai me filmar ali Vamos fazer bonito né Olha como chega velho Vamos lá Mano, essa moto foi feita para a pista cara Essa moto Foi feita para a pista cara E foi feita para mim Ó, vamos ver se ele sai ali da frente Deixa eu dar uma Deixa eu abrir um pouco Para poder colar a mão aqui Nossa, olha aí essa marcha cara Entra perfeita cara Aqui tem que ir Passar a marcha antes de entrar na curva Porque ela não está com o câmbio invertido De corrida né Então pega o pé no chão Vamos galera Eu quero acelerar essa moto cara Que delícia cara Nossa velho Que moto deliciosa tio Ah mano Nossa, eu fico o dia inteiro com essa moto aqui Sério velho Cara, essa moto é meu chuchu velho Não tem para ela velho Sério cara É a moto dos meus sonhos É a moto que eu mais gostei de pilotar na vida Piro nela cara Piro Vamos lá Vai, acelera agora galera Acelera porque eu quero enfiar a mão nessa moto Acelera porque eu quero afirma Já subi a marcha 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 Melhor moto da vida Não tem Não tem pra essa moto Olha isso Delícia Bom galera Espero que dessa vez Eu tenha gravado melhor O rolê aqui com a Fireblade Pra vocês Cara pra mim Sério É a melhor Carinhada que tem No mercado Moto é perfeita Cara Perfeita Muito obrigado Se inscreva no canal E fiquem ligados Que tem mais vídeo Aqui no Festival Duas Rodas Pra vocês Galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Alô Falou Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri